O que é a Universidade de Verão? Que nos é cedida, sabendo que a nossa Universidade não tem capacidade, não tem um auditório, por enquanto, para podermos realizar atividades deste tipo. O orador de hoje, a chamar primeiro a atenção que o programa, que tenham em vista o programa, porque há um conjunto de atividades que vão surgir de novo. Designadamente uma novidade, pois não sabemos quando é que será anunciada oficialmente, mas temos uma novidade para esta Universidade de Verão. Portanto, fiquem atentos, porque ela vai surgir dentro de algum tempo. Não muitos, estamos a ver ainda os condicionantes. Hoje temos o prazer, para inaugurar a Universidade de Verão, de ter connosco um prestigiado, conhecido, já nosso amigo da Uniceti, jornalista e doutor em comunicação social, Adelino Gomes, que esteve aqui nas nossas conferências do 15º aniversário e que nos dá o prazer de apresentar uma conferência que o nome é tão comprido que nos faz lembrar o século XVIII, mas que, não é? Eu penso que has estado de acordo comigo, que eu estou habituado a trabalhar o século XVIII e, de facto, mas que é extremamente interessante e diz muito do que é o nosso país hoje, porque esteve ali, no fundo, a nossa segunda ou terceira vida enquanto comunidade. Para Adelino Gomes, o nosso muito obrigado e vou-te ceder a palavra e com uma salva de palmas habitual de oferecer. Muito obrigado pelo convite. É para mim uma honra voltar aqui e, por isso mesmo, vos agradeço. Ainda por cima, contando na assistência com caras conhecidas, algumas delas realmente do primeiro encontro aqui, da primeira conversa, quando o Dr. Arlindo Mota me dirigiu o convite, eu insisti muito, não era isto que ele queria, eu insisti muito em trazer isto, porque é disto que eu gosto de falar. É uma história daquelas que me recordam e me fazem absorver as irritações que eu tenho tido nos últimos anos, enquanto investigador, quando procuro pela memória das pessoas. E essas indagações da memória tropeçam, a maior parte das vezes, na falta de memória, e nós todos, ou quase todos, estamos em condições para o compreender da nossa própria experiência, na falta da memória nossa. O último foi uma investigação sobre o Zeca Afonso, que é uma figura muito setubalense. Há cerca de um período, entre 1967 e 68, que, quando eu recebi o convite da Zeca Afonso e dos filhos para fazer essa investigação, pareceu-me que era, como nós costumamos dizer em linguagem coloquial, de caretas, quer dizer, em 1968, uma sessão na queima das fitas, qual é o problema? Toda a gente está viva, exceto aqueles que tiveram a infelicidade de morrer, mas está muita gente da nossa geração, da minha geração viva, e, para além do mais, há livros sobre isso. E, quando comecei a investigar, deparei-me com, em alguns casos, com um ouvido quase total. Era quase um período que tinha desaparecido da memória de alguns que foram protagonistas de situações da nossa história, recente. Alguns até tinham escrito livros. Tive discussões com o autor de dois livros, pelo menos, sobre a crise académica, de 1969, em Coimbra. Tive discussões porque, acerca daquilo que eu procurava, que era uma sessão do Zeca Afonso no Teatro Avenida, em 4 de maio de 1968, há cerca disso. Essa pessoa dizia que tinha sido protagonista, tinha sido um dos jovens que estava a preparar a lista que haveria de conquistar, em fevereiro de 1969, de 68, não, de 69, reconquistar a direcção da Associação Académica de Coimbra, e ele disse-me que essa sessão não existiu. E depois, quando eu lhe falei da hipótese de uma outra sessão do Zeca, na tomada da Bastilha, de 1968, a pessoa disse-me que está completamente enganado. Bom, portanto, a questão da memória é uma questão que me tem perturbado, porque eu também vou perdendo a memória, e já veio por mim, como jornalista e como cidadão, várias vezes a discutir com pessoas de coisas que eu estava convencido que se tinham passado, ou que não se tinham passado, e, na verdade, eu estava enganado. Ora bem, esta história, nesta história há também alguma coisa de mim, das minhas falhas de memória, e uma delas, a principal, é a embaraçadora. Um dia, que não foi há muitos anos, eu estava a fazer um trabalho sobre militares, que tinham feito o 25 de Abril, e lembrei-me, lembrei-me de uma coisa à qual nunca tinha dado excessiva importância, que era uma gravação que fazia parte da gravação de quase sete horas do dia 25 de Abril de 1974, feita por uma equipa do programa Limite, que foi o programa que emitiu, transmitiu através dos transmissores da Rádio de Nascença, a senha do 25 de Abril, o Grã-Dula Vila Morena. Esse programa, Limite, uma das pessoas do programa, estava dentro do assunto, tinha sido a pessoa a quem tinham recorrido para arranjar a faixa grande da Vila Morena, para ser emitida naquela noite, já no programa Limite, o programa que começava era da meia-noite às duas da manhã, era um programa com uma forte componente, digamos, oposicionista, dentro dos limites de uma militadora, no entanto, já mais agonizante do que talvez nós pensássemos, e esse responsável, chamado Carlos Albino, que era ao mesmo tempo jornalista no jornal A República, portanto, sabia que ia ser naquela madrugada, porque foi contactado para fazer uma gravação do Grã-Dula para ser emitido com a voz de um dos locutores do programa, eleito de Vasconcelos, um moçambicano branco, que depois veio a ser o primeiro presidente, o primeiro diretor da nova Rádio Nacional de Moçambique. O leito de Vasconcelos gravou a primeira quadra do Grã-Dula e depois ouvia-se o Grã-Dula. Essa foi a senha. A segunda senha, a primeira, como sabem, foi nos emissões associadas de Lisboa e depois o Adeus. E, portanto, a outra era aquela que confirmava, era o sinal para, primeiro era para se prepararem, à meia-noite e vinte era podem abraçar. E foi aí, a partir daí, que se desencadeou o processo, nomeadamente, nomeadamente não em vários quartéis do país que estavam onde havia o movimento dos capitais, mas em particular naqueles que vinham para Lisboa e que era a escola prática de cavalaria e era a coluna comandada por Fernando Salguer Maia. Ora bem, portanto, o caso Albino disse a duas pessoas que um deles era colaborador e o outro vagamente tinha pesado por lá, vocês amanhã de manhã estejam por aí, por Lisboa, ali na Baixa. Alguma coisa se vai passar e era bom que vocês gravassem alguma coisa. Esta é uma história que é contada por ele, não é bem confirmada por eles, mas isso também é um clássico destas coisas. Porque cada um tem sempre, gosta sempre de ter o protagonismo, não é? Ter o primeiro lugar e, portanto, em cada uma das versões há sempre alguém que está em primeiro lugar e não é igual a versão, não é igual à versão do outro. Mas, enfim, é mais ou menos assim. A verdade é que eles estavam ao lado de manhã e começaram a gravar e eu conhecia um deles e depois, não interessa nada, acho que já vos contei isso aqui, depois, por razões, sobretudo, da enorme solidariedade, não é? A enorme gentileza deles dois, um dos quais eu não conhecia, ele também não me conhecia a mim, eu fui, passaram-me um microfone, passaram-me um microfone e eu passei a fazer a reportagem a partir das dez e meia da manhã e, portanto, isso são, eles já tinham começado por volta das nove da manhã e até às dezenove horas desse dia gravaram tudo, não é? Ora bem, nessa gravação, na parte final, não se sabia, mas era a parte final da gravação, há um discurso de Francisco Soutavares empoleirado na guarita do quartel-general da GNA. Portanto, isso foi gravado. Não sei se passou na Rádio Redascença na emissão do dia seguinte, não sei se passou, mas a verdade é que nós dois, nós três, decidimos que íamos tentar arranjar uma entidade que quisesse gravar para pôr no público a gravação, um disco e fizemos um disco, um duplo álbum. que vamos ver depois aí. E nesse duplo álbum eu gostei muito desse discurso e, portanto, nós mantivemos o discurso. Mas depois, pronto, é o que é, as rádios, sempre que se comemora ou se comemorava o 25 de Abril, punham, privilegiavam naturalmente o que é, aqueles momentos decisivos do alto ao fogo, do Maia a fazer o ultimato, etc. e esse discurso eu acho que nunca ouvi. Mas, um dia, portanto, já há poucos anos, quando estava a fazer esse trabalho, eu disse assim, mas há um discurso extraordinário, há um discurso extraordinário que tem ressonâncias de avais de um personagem que é um personagem da história contemporânea, mas ao mesmo tempo aquele gosto, Francisco Soutavares, o gosto que ele tinha pelo duelo, qualquer coisa da século XIX, pelo combate, o duelo nos dois sentidos da palavra, o duelo físico mesmo, não é? Desafiar um adversário para um duelo, não é? Ou, então, esgrimir a palavra, não é? Que ele esgrimia muito bem, que ele utilizava muito bem, em grandes polémicas. Era realmente um discurso muito interessante e pensei assim, mas espera aí, há aí um momento que lembra Fernando Lopes, a crónica, e fui à procura e encontrei. Fiquei tão feliz, confesso, vaiboso, que comecei a trabalhar nisso e comecei a apurar isso. Até que um dia, naquelas pesquisas que a gente vai fazendo, etc., apareceu-me um poema chamado Crónica de Abril segundo Fernando Lopes e que vem e que vem num livro chamado Atlântico de poemas do Manoel Alegre. E toda a construção deste poema, que são três páginas, é a construção que eu tinha pensado, estava a fazer para esse PowerPoint. E eu fiquei absolutamente perturbado, como devem calcular. e então, na perturbação, pensei assim, mas eu estou a fazer um plágio. Como é que é possível? Eu não me lembro deste poema. E andei por ali até que quis desistir daquilo. Mas depois pensei assim, não, eu vou assumir, vou assumir que esta ideia, porque isto já foi, este livro é de 1981, porque até eu, a minha ideia é posterior. Portanto, eu tinha o livro em casa. E então, a minha explicação é esta. Eu li o livro, gostei do poema, porque ainda por cima mete o Salgueiro Maia, que é uma figura, uma das figuras, enfim, que me inspira sempre, ficou lá, no sub, 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 nos sucessivos caixotes que a gente tem, lá no fundo, e um dia, saiu lá por ele, eu fui lá de cima e imprimiu, e tornou-se, e tornou-se objeto de uma falsa invenção minha. Não era invenção. Não era invenção. Houve uma inspiração inconsciente daquilo. E, portanto, passei a integrar, para terminar esse trabalho que estava a fazer, integrei, evidentemente, integrei, como fonte inspiradora, o poema. E por isso mesmo, é que, vamos, vamos, vamos começar então, era, só queria dar esta explicação, enfim, para se perceber, para se perceber, portanto, que isto não é uma invenção minha, é uma ideia minha, mais inspirada do que eu desejaria, porque se não estava aqui a dizer-vos isto, fui eu que inventei, pelos meus profundos conhecimentos da literatura portuguesa do século XV, não é verdade. Portanto, foi uma inspiração minha, no 25 de Abril, baseado, a única diferença que há, como vão ver, é que, na verdade, há aqui esta inspiração, e depois há alguma coisa que prova, quer dizer, para além da inspiração das musas, ou da musa, ou da musa, de Manoel Alegre, eu havia alguma coisa que podia trazer, que era uma gravação, quer dizer, realmente, este homem, eu vou ler-vos, só o princípio. Saiu de Santarém o capitão, já o mestre matou o condandeiro, e Alvar Pais, nas ruas cavalgando, matam o mestre, nos passos da rainha. Depois ele mete mais coisas da sua própria, aquela extraordinária, não é, que tem, há anos antes, e o microfone, às três e tal, e agentes que isto ouviam, saíam pelas ruas, a ver que coisa era, e começando a falar uns com os outros, começavam a tomar armas, aqui depois de comando, e só havam vozes, de arruído pela cidade, e assim como viúva, que rei não tinha, se moveram todos, com mão armada, e Alvar Pais gritando, acudamos ao mestre, meus amigos, acudamos, que o matam, sem porquê. Estavam a ver que há aqui uma genial mistura, não é, uma genial mistura da crónica de Dom João I, de Fernando Lopes, com os acontecimentos do 25 de Abril, e com a própria permunição de Manoel Alegre, quando dez anos antes, não é, faz aquele céu poema, em que o poema seja microfone, e canto um dia destes, uma madrugada, uma noite destas, às três e tal, foi às quatro e vinte, não é, quer dizer, foi às quatro e vinte, e ele disse, às três e tal, dez anos antes. Bom, portanto, isto é tudo de magia, isto é tudo de magia, mas mais do que isso, e é muito interessante, porque, falei-vos de Carlos Albino, e, na verdade, quando vinha de Lisboa para aqui, até parei o carro para escrever uma coisa, eu estava a ouvir a Antena 2, e eu vi a mulher de Carlos Albino, que é uma grande escritora, não é, não sei se sabem quem é a mulher de Carlos Albino, a segunda mulher de Carlos Albino, Lídia Jorge. Lídia Jorge, ela própria, a ler um poema, A Música das Palavras, daquele livro que agora saiu. E aquilo é buríssimo, porque ela diz lá, ela diz lá, a certa altura, que faz uma homenagem às pessoas que ao longo da vida dela, aos rostos, às figuras que ao longo da vida dela, com quem ela se cruzou, e que ela nunca conheceu, com quem nunca falou, e que, no entanto, deu-lhes vida nos livros, nas histórias que foi contando. Isto é muito bonito de alguém, isto é um ficcionista. O que é interessante nela, é que, para além da ficção, ela consegue, em alguns dos seus livros, ser mais real do que a realidade, e isso só os grandes escritores acham eu. Os Memoráveis, que é aquele livro que ela editou em 1916, em 2014, Os Memoráveis é isso. Os Memoráveis é uma extraordinária invocação de factos reais com pequenos, irrelevantes, adereços, adereços, adereços ficcionados. E, portanto, e por isso mesmo, ela publicou esse livro no mesmo ano e no mesmo mês em que foi publicado o tal livro que eu estava a fazer para a investigação, que é Os Rapazes dos Tanques. E eu, quando li o livro dela, ela lançou o livro dela para aí, três semanas depois do nosso, do Alfredo Cunha e meu, e quando eu li, eu disse ao Alfredo Cunha, nós fizemos uma espécie de reportagem, não há ficção nenhuma, só há aquilo que há na reportagem, que procura ser objetiva, de ficcionado pela obra da nossa capacidade de ver a realidade que não existe, porque nela nós fomos sempre alguma coisa dos ângulos culturais através dos quais vemos a mesma realidade. Ora bem, ela consegue do posto de observação que é a partir da ficcionado ou ficcional, porque ela é romancista, consegue ser mais real do que nós que andamos a falar com as pessoas e a gravar coisas e a filmá-las. Portanto, isso é uma genialidade. E ela aqui, ora bem, quando ela fala dessas pessoas, na verdade, a pequena diferença é esta, esta história que eu vos trago é uma história ancorada na realidade e não na ficção, ancorada na realidade, mas que parece qualquer coisa de inacreditável, porque junta três coisas que, à partida, não deviam estar juntas. Não se percebe porquê que estão juntas e porquê que fazem, digamos, porquê que nos oferecem, digamos, uma música com melodia, que é um acontecimento em que um cronista que não o testemunhou, a primeira coisa que é, Fernando Lopes, não sabe o ano em que nasceu, exato, mas Fernão Lopes nasceu provavelmente três anos depois destes acontecimentos. Portanto, não conheceu, não conheceu as pessoas e, no entanto, descreve o único testemunho vivo, o único testemunho coevo, quase coevo, não é? Daqueles acontecimentos de uma forma absolutamente extraordinária. que leva, em 1976, acho eu, Jacinto Batista, que muitos conhecem, grande jornalista e homem da história, tem um livro famoso sobre o 5 de outubro de 1910, Jacinto Batista a escrever juntamente com o António Valdemar, a fazer uma coleção, infelizmente, só ficou por dois livros, devia ser mais, sobre o jornalismo na primeira página, que começa em 1900. E, no prefácio que eles fazem ao primeiro livro, do jornalismo da primeira página, eles falam sobre o que é isso da reportagem e dizem, portanto, nas escolas, não é? A gente aprende, o jornalismo, o jornalismo industrial começou no século 18. O jornalismo, como profissão, tem 150 anos. Então, não se pode falar antes de jornalismo. E, no entanto, ele diz assim, há, no entanto, figuras que eram jornalistas sem o saberem. E, então, diz, e o primeiro deles chamava-se Fernão Lopes, evidentemente, ele é cronista. Nós sabemos, portanto, que ele não foi repórter. E, no entanto, ele faz uma reportagem extraordinária, sem o saber. Ora bem, portanto, começamos numa reportagem extraordinária que tem, e, depois, o professor Rodrigues Lapa, numa, também, num prefácio, uma coleçãozinha da Seara Nova, que, nos anos 60, 70, as pessoas que andaram em letras e que estudaram literatura portuguesa lembram-se disso, contava, portanto, fez uma coleçãozinha com alguns dos textos essenciais, mais baratos, porque eram apenas textos essenciais, que eram acessíveis, tem um, sobre a Crónica do João I, e tem também um estudezinho inicial em que ele fala de uma forma extraordinária de como é que Fernão Lopes, então, tendo assistido e, naquele tempo, não podendo ir à internet, nem coisa nenhuma, não havia nada, sobre a Revolução de 1383, como é que ele conta? E, então, confere aquela duracidade. Então, ele diz que Fernão Lopes saiu-nos, de Lisboa, quando, saiu de Lisboa, andou a ver, andou a falar com pessoas que tinham sido testemunhas daqueles acontecimentos, esteve em cemitérios, a ver as lápidas, o que é que lá estava escrito, andou, portanto, ele foi um repórter, ele foi um repórter, no sentido, foi um investigador, não é? Foi um investigador, mas ele, depois, teve a possibilidade, portanto, um conjunto de dados que lhe permitiram reconstituir, tanto quanto é possível, e depois, ele diz, ele próprio, Fernão Lopes, diz, fala, na certidão da verdade, ele procura, a certidão, o selo da verdade, quer dizer, foi isso que ele procurou, e todo o seu trabalho. Ora bem, portanto, Crónica de Dom João I, e porquê é que nós damos um salto de... Ah, depois, há 1981, com a inspiração de Manoel Alegre, que vê, que põe, que faz um poema sobre os homens que vêm, que vêm de Santarém, o capitão a sair de Santarém, já o mestre, matar o Condadeiro, e, portanto, essa inspiração que o leva a juntar as duas coisas e, depois, esta situação de um repórter que está no lar do carmo a registar aquilo que se vai passando, não é? E a quem? Três repórteres, somos três, estamos a gravar. Assim, nada disto estava previsto, andávamos a gravar, andávamos a gravar, e vão ver que a gravação está boa. E, então, testemunham três pessoas que tentam falar com a multidão que está ali em frente, num momento, num momento crucial do cerco ao cartel do carmo pela unidade que tinha vindo de Santarém, não é? Agora já reforçada, com alguns que se tinham rendido entretanto. E, e, e nesse discurso, nesse discurso, acontece alguma coisa de absolutamente mágico. já falei quase meia hora, eu tinha dito ao doutor Arlindo remota que isto demorava para aí meia hora, mas a introdução já levou meia hora, e vamos então agora a passo, não é? A passo já de, a passo já mais apressado, vamos então, as pontes são estas, portanto, saiu de Santarém o Capitão, já ouviram, e o horas guardai, é uma palavra muito utilizada, porque é uma palavra da língua portuguesa desse tempo, mas é muito utilizada e é o título do livro de Gonçalves, falaria do júbilo, do fernizinho, da glória, da coragem, de acontecer, mas calma, antes olhai, depois que tudo aconteceu tão pleno, antes olhai, horas guardai, olhai, olhai com atenção. Portanto, é este, estas duas inspirações, uma no título, ou naquela dedicatória, digamos, e a outra, e depois é o tal disco, que é o disco com um resumo dessa gravação que nós fizemos. Foi um disco que saiu, portanto, é o duplo álbum que saiu logo em maio de 74, na Sassetti. Jugo já não se encontra por aí, nunca mais teve, acho que se esgotou, não sei, depois teve uma vida que acontece muito aos autores no nosso país, não é? Foi vendido a este, àquele, àquele outro, pertencem pessoas, até que um dia, já em 1990, recebi uma coisa que deu um choque, também estava no público, recebi um fax, não havia fax, eu dizer assim, uma pessoa com este desplante. Olá, viva, quero-te anunciar que acabei de comprar os direitos do teu disco e tal, e como agradecimento, aqui vão dois exemplares. fazem-se coisas assim, quer dizer, compra-se, não se sabe a quem, que não se sabe porque é que tem direitos, alguma coisa, que depois até se vai oferecer aos autoras, com a gentileza de dar dois exemplares. Bom, e depois, então, a outra inspiração, eu pus aqui esta, esta versão, porque é antiga, da crónica de Dom João I, porque foi dela que eu tirei, porque entendi que devia, quando cito o Fernando Lopes, manter a grafia, digamos, antiga. E, portanto, é aqui que eu me inspirei, eu, portanto, devo ter deixado em alguma escola onde fui apresentar, não este, porque eu venho sempre mexendo nele, mas uma das primeiras versões, devo ter emprestado a alguém, se calhar a uma professora, ou um professor, e a verdade é que não o encontro. Bom, então, agora, vamos a Fernando Lopes. 6 de dezembro de 1383, está ele a descrever o que se passa. E o que se passa é que um pagem é mandado por Alvar Paz, que era um grande conselheiro do mestre da Viz, é mandado pela rua de Lisboa a dizer todos ao passo, acudam ao passo, cá, acudam ao passo, querem matar o mestre. cá, é filho de rei. Portanto, querem matar o mestre da Viz. Vamos lá. Isto é uma espécie de fake news, isto é uma espécie, isto é terrível, não é? Porque depois vamos ver que isto é mentira, era exatamente o contrário que se estava a passar no passo. Mas, na verdade, o pai já vai pelas ruas incendiar o ânimo dos lisboetas, vamos todos salvar o nosso, o nosso mestre da Viz, que querem matá-lo. E havia já um terreno propício a isso, porque a viúva de Dom Fernando vivia com o comde de Andeiro, o povo não gostava nada disso, porque isso era um mau sinal do tempo. Podíamos perder a independência, como depois, aliás, teve que ser conquistado pelo próprio mestre da Viz, bem auxiliado pela ala dos namorados, comandada pelo Nuno Alves Pereira. Mas, na verdade, portanto, era um tempo em que era propício esta falsa notícia, esta desinformação, que é, vamos todos, querem matar o povo. E a gente começou a se juntar, e era tanta que era, eu acho isto é tão, este português é uma coisa extraordinária, e tão visual. Isto é do repórter, não é? Era estranha coisa de ver. Não cabiam nas ruas principais, estamos a ver logo tudo, não é? As pessoas a correr. E atravessavam lugares cruzos, desejando cada um de ser o primeiro. Vejam lá, aqui, os dados visuais que nos permitem ver que é a multidão a correr e cada um quer ser o primeiro. É a vontade de ir... Isto está, estamos no terreno da ação. Agora demos um salto. Demos um salto. Isto é uma frase que me foi dita, portanto, vamos a primeira. É uma frase que foi dita por um alfege miliciano, para o tal livro do Rapazes dos Tanques, que me diz, a certa altura, eles saíram do terreiro do passo e foram, receberam ordens para irem até ao Carmo. E ele ia comandar uma das viaturas blindadas. E estava lá dentro e não havia nada. E a certa altura foi à torre. E ele diz, foi um burro, a rua Augusta completamente cheia de gente, aos vivas, aos vivas, aos vivas, a bater palmas, a louvar a tropa. Isto é por aquelas ruas onde andavam as pessoas que vinham, atravessavam, vinham de lugares escuzos, não é? E queriam todos ser... Aqui estavam aos vivas de manhã. De manhã já estava. Isto é às dez e meia da manhã. Entre as dez e meia da manhã e as onze da manhã estavam já as pessoas às palmas, a bater palmas. E vão ver como isto não era previsível. Isto acontece um pouco depois e é amedito por um forreal miliciano que comandava um carro de combate do inimigo. Foram quatro carros de combate quando o regime já não tinha mais mais forças, enfim, com força suficiente para enfrentarem os revoltosos, mandam quatro carros de combate que saem da calçada da ajuda e que... Há uma série de acontecimentos que não vale a pena, estão descritos, toda a gente sabe. Este forreal branco, o forreal miliciano branco, é o que está no primeiro carro de combate que está na rua do Arsenal em frente dos militares da coluna de Salgueiro Baia. Depois houve outros dois que foram para a Ribeira das Naus. E ele diz, conta que, depois ele não se lembra, cá está, não se lembra, lá no livro está isso muito bem contado por ele, não se lembra, mas a certa altura já as coisas tinham passado, o carro andava por ali, não sabiam para onde é que havia de ir, mas a verdade é isto, e que é uma coisa muito interessante da história do 25 de Abril no terreno, é que, a partir do meio da manhã do dia 25 de Abril, as pessoas, qualquer carro que vissem na rua eram dos revoltosos. E, portanto, conta este, que era do inimigo, que um pouco lá pôs-se a correr ao lado do carro, estava tão contente, que puxou de 3 notas de 100 daquelas azuis para nos oferecer, desviz-se, desviz-se, e estávamos nós porque o carro podia dar uma guinada, e ele a correr todo contente. Eram já todos do 25 de Abril, era já toda a gente democrata, até o carro de combate, até no 47, que tinha ido para lá para destroçar a coluna de Salgueiro Maia. Portanto, estão a vir o ambiente. É um ambiente, 600 anos depois, é um ambiente de perfeita euforia. É um ambiente de alegria com aquilo que se vai passar. E determinação, quer dizer, estes já nem davam por perdida qualquer hipótese, e era meio-dia, qualquer hipótese a que não triunface aquele nome. Ora bem. Estamos aqui aqui os jornalistas num carro que faz parte de um grupo que, isto é o é o é o carro dos jornalistas onde eu estou, eu vi ali aquele tipo de baixo do Mecrenia do Estado, baixo do Distante, e são vários jornalistas. Entramos em pérdida, isto é a coluna de Salgueiro Maia, e eu estou a descrever, vou ouvir-vos, porque vocês vão ver. a parte da coluna que vai para o carro. Isto é uma festa como se deve calcular, o povo neste momento entra, é a primeira possibilidade que tem desde há algumas horas de entrar aqui no terreiro do Passo, as pessoas vêm tanto do lado do barreiro, tanto ali da Estação Sul e Soleste, como da Rua da Alfândega e dos outros lados, apenas aqui na Rua de Augusto e na Rua da Prata é que não se pode circular, o povo vem entrando aqui pelo terreiro do Passo, certamente tão cheio de curiosidade como nós estamos, com tanta falta de informação como nós estamos, mas vê-se que realmente as pessoas aderem a esta situação como uma festa. Parece-se, talvez, que seja, não sei se poderes prender assim o sentido das pessoas, mas parece que é assim uma pedra que sai de cima das pessoas. Eram 11 menos 1 quadro. Eram 11 menos aliviadas. E é esse alívio nessas corridas de gente muito nova, justamente muita gente nova, essas corridas aqui pelo... A tropa, aliás, deve-se fazer notar, deve-se salientar, a tropa tratou-se extremamente bem e com uma polidez de realçar as pessoas. As pessoas, tanto que estavam aqui na baixa como nos outros sítios. Eles mesmo agora estão aqui soldados a tomar posições para conter as pessoas, mas a tratá-las sempre com uma polidez extraordinária. De modo que isto é um pouco peça... Eu diria que isto é um pouco surrealista, assim, à maneira portuguesa, não é? É uma revolução que acontece e as pessoas participam nela assim com muita curiosidade, como se isto fosse, sei lá, até uma peça de teatro ou um filme. As pessoas estão a ser as filmagens de uma coisa qualquer que vai suceder. As pessoas batem palmas e é o que é que quer dizer é que isto já tem sido há muitos anos e só não aconteceu porque o povo português não tinha cultura porque um bocado de cultura já não deram cultura ao povo para isto não se suceder há mais anos. Já me dava preço com a fecha, mas me dava. Isto já tem sido há muitos anos. Aliás, não tem sido a muitos anos. É impressionante a forma como as pessoas estão a aderir sem ser o início. Estão o início. Não é mais... Isto é só o início, não é? E também deste entusiasmo há uma pessoa que fala com lucidez dizendo que isto é o início e portanto com reticências e exigindo que o futuro seja bem neutralizado. Esta lucidez é desalientada. E esta Juta Militar pode... Vitória, Vitória. Não tinha... Havia Vitória. Juta Militar. Ninguém tinha falado em Juta Militar só a uma da manhã do dia seguinte. O governo diz para os políticos. Eu vou tratar de espécie político e eles não sabem que vêm de lés밤as de liberdade para ir se zekerar no país. Diga a sua indígena, portuguesa. Portuguesa. Não é de liberdade E o poder está, o próximo dia está mostrando o anglesinho. Diga a sua indígena, diga a sua indígena, para todas as flicípias, de liberdade, vai partir de comissão. Diga a sua indígena, do país. Diga a sua indígena, do país. Portuguesa, portuguesa. Dizem assim, falta aqui uma câmara de televisão. Eu não tenho palavras pela primeira vez na minha vida como repórter da rádio e como jornalista, tive a possibilidade de ouvir as pessoas a falar a sério, a falarem sem peias. São centenas e centenas de pessoas que estão aqui, centenas e centenas de pessoas que estão aqui, do Terreno de Passo, e que agora vamos encontrar ao longo da Rua Augusta. E as pessoas fazem finais de vitória e batem as palmas. Bom, portanto, a coluna subiu. Coisas que acontecem no caminho, já sabem. A certa altura, quando chegam ao Rocio, há cravos. Discuto se eram vermelhos ou eram brancos. Acho que eram de todas as cores. Mas a dominante era branco e não vermelho. Tanto quanto nós nos lembramos, porque as primeiras fotografias são de cravos brancos. Mas sobem a Rua do Carmo, começam-se a ouvir, a certa altura, na reportagem, eu ouço ao longe pessoas a gritar e pergunto assim ao outro repórter, Pedro Laranjeira. Os outros repórteres, ainda há bocado esqueci de dizer, são Paulo Coelho e Pedro Laranjeira. Eu não conhecia o Pedro Laranjeira e conhecia mal o Paulo Coelho, que tinha na altura de 19 anos, aos 20 anos. E ele foi muito simpático e prestaram no microfone. E, portanto, eu pergunto, ouve-se ali ao longe, não percebo. E um deles diz, abaixa a guerra colonial. E isso são 11 da manhã, 11 e meia. Às 11 e meia da manhã havia abaixa a guerra colonial, já. E, portanto, havia uma segurança da parte das pessoas. Parece que já sabiam tudo o que se ia passar nas 24 horas seguintes. É uma coisa que eu acho absolutamente mágica. E, portanto, quando se chega ao lar do Carmo, o dispositivo é colocado em situação, o dispositivo, e a certa altura, se alguém me vai, dá-se ao luxo de dar uma conferência de imprensa. Estávamos uns, talvez, 20 jornalistas ali. Aqui, o tipo de barbas sou eu. Aqui, o nariz é do Pedro Laranjeira, que está a pegar no... Eu não, eu estou a pegar no microfone, mas o Pedro Laranjeira estava com o gravador. Ao lado, de esquerdo, de Salgueira Maia, está um, então, alferes, chamado Carlos Beato, que o conhecem, que veio a ser presidente da Câmara de Grândula, e que hoje é administrador do Monte Pio Geral, Carlos Beato, que o conheceu o bibudinho, e que vai ter importância neste som que vão ouvir. Porque é um som, também, absolutamente inesperado. Mas, para mim, só chamar a atenção para isto, quer dizer, é uma conferência de imprensa em pé de um homem que está de costas para o inimigo. É uma conferência de imprensa dada entre o meio e meia hora, e a uma, uma e meia, basta dar. Acho que não há, na história dos golpes de Estado, uma conferência de imprensa dada em pé, pelo tipo que está a sitiar o inimigo, e que está ao luxo de lhe virar as costas e responder às perguntas. A autoconfiança que isto transmite aos seus homens, e às pessoas que estão aqui à volta, é extraordinária. E vai estar presente depois naquilo que vão ouvir, que é a maneira como ele responde às perguntas. Algumas das quais, segundo as regras, penso eu sempre, são adversariais, ou melhor, procuram o contraditório, não tomam muito bem, não dizem muito bem, senhor capitão, não é? Fazem perguntas, mas, tem um mas, não é? E logo do princípio vão ouvir, e por isso é que eu vos chamo a atenção, porque depois não é bom estar a falar, eu não quero intervir sobre isso, porque logo do princípio ele diz, para esclarecer tudo, não é possível, a primeira pergunta que a gente tinha feito é, você não tem medo de reações agora, do exército e tal, e possível reação, temos todas as viaturas blindadas do exército, ele é um homem de cavalaria, não é? Era um homem carrista, como dizem os camaradas dele, da arma de cavalaria, ele na cavalaria gostava dos carros de combate, não é? Era carrista. E então, ele diz, temos as viaturas blindadas, todas as viaturas blindadas, e ouve-se uma voz, assim, até, um flambo, um bocadinho, e temos um povo. Quando eu ouço isto, eu estou ao lado, não é? Quando eu ouço isto, é, quer dizer, eu reparei que na minha reportagem ele fala sempre nas pessoas, as pessoas, nunca falei do povo. O povo entrou no golpe de Estado, pela uma da tarde. O povo já estava ali, as pessoas já estavam ali, e há um tipo que tem esta premonição, que é um oférgio policial, tem esta premonição, e diz, e temos um povo. Depois vão ver o que diz o pessoal de Maia, se alguém vai continuar a ser comandante, militar, e portanto, para além do povo, cujo apoio nunca tivemos dúvidas, mas temos os carros de combate, que ele estava ali, é, com os carros de combate, era preciso é resolver o problema, com os carros de combate, e não com o mesmo. Mas, reparem, neste momento, o golpe de Estado vai conhecer um upgrade, vai ter um upgrade, é que a partir daqui, há outro ator, é o povo. Há outro ator que é o povo. E é, de novo, alguma coisa parecida com aquilo que se passou há 600 anos. É alguma coisa parecida com aquilo que se passou há 600 anos. Que é, vamos lá ver se não temos problema, que é, o povo foi chamado, por os conselheiros do mestre da Pires, o povo foi chamado, ainda antes de acontecer alguma coisa, foi chamado por uma questão de proteção, ao passo da rainha. Portanto, digamos aqui, o povo, o povo surgiu, vamos fazer assim, talvez, está bem, acho que não vai haver problema. O povo, repara aí uma coisa, é muito curioso, digamos até, que, digamos até, em 1383, a estratégia golpista dos homens do mestre da Pires, estava bastante mais à frente do que o plano de operações do movimento dos capitães, e do Major Hotel Sarana de Carvalho. quer dizer, o povo entrou, o povo entrou, no plano, para matar o comandanteiro, em 1383. O povo não entrou, leiam o plano, o plano de operações. Não está lá nunca o povo. Aliás, também não está a PIDE, porque era um problema militar. E, portanto, do ponto de vista, que é a arrogância também dos militares, não é? Nós resolvemos o problema entre nós, e depois disso a PIDE vai, aliás, tinham razão, quer dizer, resolvido o problema, entre nós, a PIDE vem por a rasta. Aliás, como sabem, o general de PIDE até achava que devia continuar a PIDE, mas agora é uma PIDE, digamos, democrática. Bom, portanto, nesse sentido, nesse sentido, é curioso, quer dizer, o povo está na crónica de D. João I, o povo está desde o princípio, desde antes de ser morto, o comandanteio. O povo aqui entra em plena operação. Então vão ouvir, e vão ver essas duas coisas que eu gostava que ouvissem com atenção. Vamos ouvir esta conferência de imprensa, que tem ao menos esse, tem essas três, para mim, tem essas três funções importantes. Primeiro, a conferência de imprensa em liberdade. Primeira conferência de imprensa em liberdade. Segundo, a autoconfiança que se transmite a toda a gente do comandante, não é? Que está de costas para o inimigo. E, em terceiro lugar, a entrada do povo no golpe de Estado. Temos todas as viaturas blindadas do exército português na nossa mão. E temos o povo? Além, portanto, que o povo é incontestável. Diz aqui o, diz aqui o, o avés, temos o povo. Portanto, primeiro temos o povo. Depois temos o exército, e, portanto, temos todas as forças armadas, marinha, marinha, a gente tem que ver, os fuzileiros, aderindo desde sempre, mas, além de vários blocos de mão que isquitou, está presentemente ocupado a estreia. Não necessariamente fuzileiros. Além disso, esta é uma linguagem de um comandante, não é? Isto é mentira, mas ele diz tudo o que é importante dizer, não é? A aviação está connosco. Não era verdade. Mas o capital Maia não desconhece que a GNR é extremamente bem armada? Não, é, por contrário, mal armada. Ah, sim? Não é? A parte do armamento deles consiste em Mausers que não podem fazer frente a G3, não têm carros. Os únicos vitores vendadas que têm somente têm potes de fumes, nem sequer empregadoras têm. São umas vituras novas que lhe fizeram. Havia umas vituras antigas, os carros estão batendo-se em galgo, que já estão desativados para demor. Não têm boa carros de essência. O capitão portanto está a falar como capitão de apelharia, que tem um palhaço dele. As forças da escola prática de cavalharia, que fizeram a hora de serem as primeiras a entrar, eles vão, e ocupar o terreno de passo. Eu também, eu não sei que houve uma recontra de armada e troca de títulos e pessoas que têm o terreno de passo. O Sr. Brigadeiro desporou vários tiros para ver se nós respondemos e talvez se foda com isso tentar que houvesse baixas. Depois, como é uma resposta de nosso lado, nada se processou. o Sr. Brigadeiro desinformava. É interessante assinar assim, quando cheguei, recebi, apareceu uma tropa, um esquadrão de cavalharia 7 para me fazer frente que passou-se imediatamente para o meu lado. Depois apareceu o segundo comandante de cavalharia 7 com mais... de combate. Mas, portanto, eu não consegui resolver este problema ontem à noite porque houve aqui um problema qualquer. Qualquer maneira, estão a ver, é o capitão no terreno do combate e que transmite a certeza absoluta de que domina a situação. Coisa que não acontecia, por exemplo, no caso, quando ele diz a aviação não vai entrever poucos minutos depois disto. Ainda estava ele a estar à conferência de imprensa passa um helicóptero. E ele diz assim Aviação! É a nossa! Três dias depois eu e o Carlos Gil, o fotógrafo, que já morreu, fomos a Santarém a entrevistá-lo e eu pedi para ele nos contar exatamente o que é que se passou em cada um dos momentos. E quando chegámos a este momento ele diz assim Quando eu vi o helicóptero vi que trazia um helicanhão. E se eles disparassem era uma tragédia. Morriam centenas de pessoas ali. Aquele helicóptero ia ver se havia condições de retirar Marcelo Caetano. Estamos por volta das duas e tal e ainda havia possibilidade. Marcelo Caetano podia ter saído para as traseiras e recusou-se. Considerou que não estava a bom nível ali embaixo como um tendo santo. Tinha que dar uns saltos para uma janela e ele dizia que um presidente do Conselho de Ministros não sai assim. de um sítio e portanto a única hipótese era salvá-lo através de meios aéreos porque digamos em cima no quartel general havia um havia possibilidades e eles foram lá ver e voltaram. E portanto reparem uma coisa ele diz a aviação é nossa e nesse momento ele diz assim ai caraças se estes tipos disparam vai haver aqui uma tragédia. Portanto são dois são dois pensamentos um que é verbalizado que é o positivo e o outro que é escondido que é interiorizado e que eu acho isto uma coisa enfim ora bem eles nunca mais se rendem e portanto ele chega a fazer três ultimatos. o que vão ouvir a seguir é não isto não foi gravado por nós porque vão ver isto foi uma gravação feita por estações de rádio a Rádio de Nascença e o Rádio Globo Português cujos técnicos fizeram uma coisa quando havia situações destas que se fazia muito que é irem tentar captar as comunicações militares. Aliás os revoltosos do 25 de Abril fizeram isso controlaram todas as comunicações e isto é uma comunicação entre os responsáveis eu penso que esta é a voz mas não sei penso que é a voz do Ministro Silva Cunha que é a Ministro da Defesa não sei ou se é a voz do Ministro do Exército enfim não sei portanto entre alguém ainda fiel ao regime aliás do regime que está a pedir ao único oficial general que nesse dia defendeu o regime que é o brigadeiro o brigadeiro Joaquim do Reis não é Joaquim vamos ver já ali depois vamos ver o nome é para perguntar-lhe é um homem que foi um homem que se apresentou no terreno único eu tiro-lhe o chapéu foi o único que se apresentou o oficial general e foi para baixo e foi ter com os únicos que podiam fazer frente a Salguerbaia que eram os carros de combate também ficou com dois eram quatro ficou com dois os outros renderam-se e ele andava por ali e estava já estava a 150 metros do Salguerbaia e vão ver como este diálogo é um diálogo lancinante porque é uma fotografia do completo esburamento militar do regime neste confronto em Lisboa enfim que começou no Terreno do Passo e que se prolongou para aqui aliás para o único sítio onde o primeiro-ministro aconselho do diretor da Pia de Silva Paes onde o primeiro-ministro estava com alguns de seus ministros refugiados acho que é importante ouvirem esse diálogo é patético no sentido em que tem um bocadinho de tem alguma dá vontade de rir mas mostra ao mesmo tempo a situação em que o homem está e mostra a outra coisa que já foi pré-anunciada pelo tal pelo tal alferes pelo tal furrial miliciano do um dos dois carros de combate dos quais dispunha o brigadeiro que é como o brigadeiro estava ali para tentar ainda levantar problemas ou pôr-se à força revoltosa mas não era hostilizado porque as pessoas pensavam que ele fazia parte da vejam este diálogo que é um diálogo preciosíssimo Junqueira do Mestre portanto possibilidade de prosseguir a ação com que meios que pudesse porventura porventura talvez possibilidade porque está tudo atravagado e aqui posso limpar aqui o arco pelo arco camões vejam que não hostiliza porque julga que estamos do outro lado julga que estamos do outro lado situação caldo e caldo da forma que eu vejo bem madeira a não ser com veis aéreos que possam limpar um bocado aquilo porque a infiltração não não apareciável desculpe pronto portanto aquilo mostra-nos como às duas horas como cerca das duas horas o regime estava praticamente derrotado ali porque este homem tem dois carros de combate o Salguermeia os outros tinha dois também estava do outro lado mas estes dois estavam rodeados da população que o estava a vitorear porque achava que eram dos bons já não havia maus às duas horas às duas horas não havia maus no sítio da guerra não é? que eu acho uma coisa extraordinária e agora vejam o tal quando eu falava não era uma força de estilo não era um excesso quando eu disse o povo entrou no golpe de Estado o povo está aqui vejam lá o povo está impedido não há possibilidade de fazer nenhuma ação militar com o povo assim o povo domina os homens não veem estes carros destas viaturas militares destas viaturas blindadas estão inoperacionais com gente que lhe está a dar vivas e está a dizer ganhamos vitória vitória estas estas são algumas das viaturas militares que estão nesta posição a cercar o quartel do carmo estão a cercar mas já não há quem cerca é o povo quer dizer é nesse sentido então que nos estamos a aproximar de 6 de dezembro de 1383 Fernão Lopes diz como foram às portas do passo que eram já serradas o quartel general da GNR esteve 5 horas de portas completamente serradas fechadas portanto o povo chega ali e as portas estão serradas tais tais haviam que certificavam que o mestre era morto e por isso diziam que as britassem arrombassem para entrar dentro ora no largo do carmo no largo do carmo o que aconteceu foi que depois daquele ultimato houve mais dois ultimatos que não resultaram e a certa altura Maia recebeu instruções cada vez mais mais iradas até da pontinha para que ou eles se rendiam ou então ele destruiu o edifício e o Maia não há alguns adversários seus ainda hoje pessoas que dizem militares alguns deles até muito interessantes e que fizeram desempenhar um papel muito importante no 25 de Abril que dizem que ele aí não se comportou como um verdadeiro militar quer dizer teve muita pena e não quis fazer as coisas e não não teve firmeza eu que não sou militar acho que que ele fez ele executou tudo isto é absolutamente exemplar e atingiu os objetivos sem matar sem destruir deu uns tiros para a fachada e pronto mas a certa altura portanto o que é que ele faz ele entra no edifício entra entra por duas vezes no edifício e a primeira vez diz aos seus homens disse não há gravação porque isto não foi não disse para toda a gente ouvir diz assim fez uma coisa que já tinha feito no terreiro de passo que é pôr as duas granadas nos vossos e diz aos seus homens eu vou lá dentro se daqui a um quarto de hora não ter regressado vocês destruam aquilo ele já tinha feito isso quando pela primeira vez enfrentou os carros dificilmente a romper a limpa a mortalidade ele vai outra vez com ele para se organizar portanto ele vai ser se Marcelo Caetante vai ser rendido tem que sair dali tem que sair dali com segurança não é? tem os seus ministros também e tal e portanto isso depende do comandante da força e portanto ele vai com o geral Spínola para tratar das questões operacionais e aquilo e nunca mais saem e as pessoas começam a ficar com impaciência e e começam mesmo até que gritam não dizem vamos britar as portas mas dizem está na hora está na hora está na hora quer dizer há ali qualquer coisa que começa e a essa altura ele vem dizer ele aparece à janela e diz que qualquer coisa ninguém lhe ligou nenhuma ele era um jovem e tal ele não era bem conhecido pelas pessoas ele era mais um dos militares ele era mais um dos militares aliás até lá para os senhores o que é que ele vai dizer lá é preciso recuarem precisamos informar recuarem as pessoas não a última coisa que as pessoas estavam a pensar a fazer era recuarem não é? e e então outros esbragavam por lenha que viesse o isto é no dia 6 de dezembro para porem fogo às portas e queimarem o traidor não é? que é o conde de Andeira e a leivosa que é Leonor Teles não é? outros se ficavam pedindo escadas para subir acima para verem que era do mestre que era do mestre de cima entretanto lá de cima não minguava que é verdade que o mestre era vivo no fundo quando o nosso salgueiro-mai apareceu foi para os apaziguar e para pedir meus senhores façam o favor de recuar não é? e eles não me ligaram e então há uma voz que se levanta e diz pois se é vivo mostrai-no-lo e vê-lo-emos portanto há aqui a gente não vai em conversas viemos para aqui para defender o mestre que estava a ser morto pelo conde de Andeira não saímos daqui sem ver o mestre vivo é extraordinário esta reconstituição pelo cronista daquilo que se passou então agora vamos regressar vamos dar um passo de 600 anos o nosso salgueiro-maia foi mal não conseguiu convencer as pessoas desceu e à porta estavam ali jornalistas não é? depois havia a multidão mas apesar de tudo havia ali um bocadinho de espaço e ele perguntou a várias pessoas inclusive a mim porque estava ali não é? vocês não conhecem ninguém da oposição que estes tipos respeitem para pedir para eles para eles recuarem porque eu não posso sair com uma coluna com o Caetano e com os ministros com estas pessoas assim se não matam-nos matam e a gente tem que proteger eles estão presos eles rendem-se e eu não quero eu sou o responsável foi assim que eles e eu tinha visto uns minutos antes ali na primeira fila tinha visto um homem que conhecia da CDE da CDE não é? da oposição democrática que era o engenheiro Pedro Coelho mais tarde foi secretário das pescas e presidente da tabaqueira o Pedro Coelho era um dos homens da direcção e disse assim olha eu vi ali o Pedro Coelho eu não sei se ele é conhecido pessoas da oposição não é daqui de um segundo não sei se é conhecido então eu digo eu empresto o megafone e então eu fui chamar o Pedro Coelho e o Pedro Coelho ele disse diz as pessoas para o quarto Pedro Coelho que era um homem baixo aqueles que conheceram era um homem mais baixo do que ele pegou no microfone no 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 megafone e disse meu senhor ninguém o ouvia uma multidão 3 mil pessoas 4 mil pessoas não sei eu o calculante 3 mil e 5 mil podiam ser 1 mil e 500 mas uma multidão um tipo é aquele megafone que é o megafone do próprio Saulian Maia ainda por cima abaixo está assim diante de uma multidão só o vêem a primeira fila talvez a segunda fila a terceira fila e as pessoas gostam que mais ninguém o vê e aquilo é uma quer dizer é um fracasso comunicacional quer dizer um homem que tem que convencer uma multidão a recuar só é visto pelas primeiras 20 pessoas não vai convencer coisa nenhuma não convenceu ninguém coitado e passou o megafone a uma pessoa que estava ao lado a pessoa que estava ao lado era um miúdo mais alto do que ele assim um tipo todo eu não o conhecia e que também disse duas ou três coisas mas apesar de ser um pouco mais alto também não foi caloso esse miúdo chamava-se João Soares era filho de Mário Soares na altura estava julgo eu no último ou nos últimos anos de direito de modo que depois perante esse fracasso bifracasso há alguém que eu não sei quem nunca consegui saber gostava de saber quem foi porque eu gostava de ter sido eu a ter essa ideia que tinha que viu Francisco Souto a baixo Francisco Souto a baixo não sei se essa pessoa se não sei se foi no recurso ou é mais este estão aqui três pessoas na oposição não sei se foi isso se foi a pessoa dizer este é que é porque este é que era o homem o Francisco Souto a baixo tinha um passado como sabem não sei se é necessário explicar mas tinha um passado de luta oposicionista era um homem era um como eu há pouco vos disse era um homem antigamente no sentido da honra dessas coisas e tal era um homem era um caosírico escrevia gostava de polémica era oposicionista tinham simpatias monárquicas com aqueles princípios não sei o que e tal vão ver como no discurso de leis e portanto ele recebe a mesma encomenda que foi feita aos outros três e vejam e por isso isto para mim é um exemplo que merecia ser estudado eu sempre que falo disso digo assim se aqui estiver alguém que queira fazer isso ou um jovem que esteja a fazer um doutoramento ou alguém queira fazer uma investigação analise estes quatro minutos três minutos do discurso analise do ponto de vista da argumentação da argumentação da persuasão através da retórica através do discurso e tenha em conta portanto que a encomenda há sempre uma encomenda para um discurso não é? seja o 5 de outubro seja o 25 de abril seja o 10 de junho não é? há sempre uma encomenda aqui era a encomenda mais rasteira se quiser mais quer dizer para um grande orador é pá encomendarem-me agora para eu dizer às pessoas para recuarem porque aqui só recuem recuem 20 metros este homem recebe portanto a encomenda de convencer as pessoas a multidão a recuar 20 metros ou 30 metros primeira coisa diz assim pensa certeza tem que ser visto olha e vê a guarita aquela guarita que ainda lá está hoje não é? a guarita que é alta ele está aí em cima dela não se vê aqui mas há um outro está aí em cima dela diz assim ponham lá e aí vai até são repórteres e tal que o ajudam a subir ele sente vejam como ele está portanto é um homem de gravata é a primeira pessoa acho que eu que aparece aqui de gravata no meio de um golpe de estado de um não é? gravata fato óculos não é? e fala mão firme está ali a agarrar o megafone o megafone ao nível do quer dizer o homem que sabe falar à multidão e são cinco e meia da tarde seis horas eu não quero portanto interromper mais mas vão dizer vejam só só quero chamar atenção para isto vejam os três ou quatro níveis e quem estudar isto desse ponto de vista e segundo as regras da argumentação ainda encontrará mais mas as três as três fases argumentativas que do meu ponto de vista são as seguintes primeiro tenho uma multidão uma multidão maravilhada e enfurecida ao mesmo tempo maravilhada porque está a assistir a alguma coisa que desejava enfurecida porque estão ali dentro os últimos que estão a impedir que isso se realice primeira coisa e ele dirige-se a eles dirige-se a eles e portanto não fala de recuar coisa nenhuma recuar é no fim primeira coisa que ele tem a intenção de ou tem a inspiração dizer assim esta multidão nestas condições precisa de ter consciência não só de que está a ser testemunha de um momento histórico mas também de que é neste momento já um ator mais nesse momento histórico com isto ele conseguirá que as pessoas o erro das pessoas o erro histórico social das pessoas quer dizer eu sou eu não sou só os militares eu estou a testemunhar e a viver um momento que vai ficar na minha história na história do país e na minha história essa é a primeira parte dito isto as pessoas são ator têm consciência eles inoculavam a ideia de que são atores é preciso no entanto chamar-lhes a atenção de que há um ator primeiro que é o protagonista são os militares e então esses militares têm que sair daqui eles têm que ter a ideia de que esses militares são os bons e tem esta ideia este rapaz porque eles são jovens o mais velho era o Sónio Irmaia tinha a minha idade ou eu tinha a idade dele 29 anos o resto era gente de 22 anos e então este rapaz e depois diz estes rapazes estão a pé há 18 horas e portanto humaniza humaniza a figura daqueles que os libertaram e que são homens como os outros precisam descansar mas não precisam apenas descansar precisam de fazer outra porque isto não acabou e portanto meta as pessoas assim vocês são atores estão a viver uma coisa mas atenção é preciso agradecerem estas pessoas e estas pessoas precisam de fazer outras coisas porque senão isto não se consolida e portanto meta-lhes responsabilidade falta dizer uma coisa e ainda há um inimigo e então a certa altura há alguém que diz a Pito está nos colhados e tal não sei o que e ele pega nisso e dá uma é como se tivesse acabado de ler de ler a crónica de Dom João I tem uma ideia extraordinária porque é que o general não pode vir à janela ou melhor porque é que o mestre não pode vir à janela ainda há contos de andeiro por aí pode haver aí contos de andeiro que o vão matar então ele diz não não há condições e aí quando as pessoas estão já no ponto de reboçado não é são atores precisam eles próprios podem vir a ser ainda atores mais ajudando a que se consolida então eles têm que fazer um primeiro ato que é o primeiro ato essencial que é impedir que haja que o herói que o mestre seja vitivado e é dizer meus senhores é preciso evacuar este largo e é aí que entra 1383 eu vou-me calar e depois isto acaba em apetioso e agora bem quem? por quem? graças às forças armadas tudo ocorreu com as atenas ou atenas e as aves como o típico está o tiro aí eu decido agora então há duas caracterizações não deixa as pessoas gritar estranvasarem porque ouve-se a voz de arcada não tem mais coisas para dizer estes soldados estão a pé há 8 horas sem comer precisam de se retirar precisam de recumprir outras questões e aí é que ele diz mas fora não é necessário e esta praça mas a pessoa não aceita o iosso o mestre à janela e a má vai embora exatamente como 600 anos antes foi escrito o que conversam as pessoas e como é que eu pego-lhe nisto e aparece o júlio para ele a dizer há gais da pílula buscados e vai o mar chega até um repórter que estava ao meu lado e chegou e aqui ele de repente e aí as pessoas dizem vamos para o que vamos é um favor é um favor preciso começamos hoje uma vida nova uma vida de liberdade e uma vida de alto consentimento É a definição da democracia que vem aí. Sai, vamos dar um exemplo. É uma missão que ele dá às pessoas. Mas também é preciso que eles vão fora dali. Outra vez eu tive a ideia. Vamos todos para o passe da rainha, mas agora já não estamos. A velatidão está nas mãos. Arranja em bandeira. Já foi. A sua atenção já foi. Já está morta. Vamos ter quatro quilómetros distantes. E depois era isso. As pessoas. Não acham que este é um discurso absolutamente extraordinário. Na sua simplicidade. Mas na sofisticação da argumentação persuasiva, que é inventada a partir de coisas muito concretas. Então, pessoal, para terminar, vejam o Vernal Lopes. Aqui não acompanham o mestre, mas, pronto, as pessoas vão. Aliás, houve depois uma manifestação na Baixa. Mas as ondas da cidade, pela rua, por um eu lia, saiam todas às janelas com prazer. Mantenho-vos, Deus, Senhor. Bento seja Deus que vos guardou, que também atrai sol. Qual vos tinham, pastecida. E em dizendo isto, muitos choravam. E isto aconteceu nesse dia, nessa tarde. Muitos choravam. Obrigado. Se alguém agora quiser fazer perguntas, portanto, eu estou disponível. Deixem-me só insistir muito nisto. Eu não gostava de morrer sem ver que... Porque o Miguel Sousa Tavares não fez justiça. O Miguel Sousa Tavares reuniu os discursos do pai e não ligou nenhuma a este discurso. E este, para mim, é o grande discurso de Francisco Sousa Tavares. É, para mim, o discurso do século XX português, o discurso do século XX português, em situação, no terreno, no terreno, que tem a força que os carros de combate não tiveram. É a força da persuasão. Anunciando, pronunciando, colocando, digamos que, como é que eu ia dizer? Consolidando aquela colocação do povo anunciada pelo Alferes. E agora é um civil que diz assim, vocês são atores da história. E agora a história vai ser uma história que é uma história de autoconsentimento. Quer dizer, é uma história de democracia. Por isso, arranjem bandeiras. Vamos celebrar isso. Eu acho que Francisco Sousa Tavares merecia esta homenagem por este, para mim, grande, maior discurso, pelo menos da minha vida, que apesar de tudo, como nasci em 44, ainda foi bastante, mais do meio século do século XX.